Novena à Mãe Rainha e Vencedora, Três Vezes Admiráveis, de Xonxete Oração inicial para todos os dias da nossa novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó querida Mãe Rainha e Vencedora, Três Vezes Admirável, de Xonxete Com ilimitada confiança me aproximo de Ti Para receber o auxílio em minha grande aflição Pois Teu Divino Filho na cruz me deu a Ti como minha mãe Dirigindo também as minhas palavras Eis aí a Tua Mãe E a Ti disse Ele, Eis aí o Teu Filho Que consolo para mim receber-te por mãe Por isso dirijo-me a Ti em grande sofrimento Bem conheces a minha pesada cruz Peço-te confiante que me ajudeis Ó grande Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável, de Xonxete Pois nunca se ouviu dizer que tenhas abandonado algum filho teu Que buscou refúgio em Ti Tu mesma sentistes o peso e a aflição da vida Estivestes ao pé da cruz Do seu amado filho com a mãe das dores E será que agora não vais atender o meu pedido? Quando te confio suplicante o meu sofrimento? Não, jamais Tu és a saúde dos enfermos A consoladora dos aflitos O auxílio de todos nós cristãos Inspirai-me, porém, a confiança especial O fato de seres chamadas Mãe Rainha A vencedora três vezes admirável Este honroso título expressa que sempre e em toda a parte és admirável Intercede, pois, junto ao teu querido filho Para que me atenda E eternamente quero cantar o teu magnífico Bendizendo as misericórdias do Senhor Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Terceiro dia Confio em teu poder Em tua bondade Em ti confio com a filialidade E confio cegamente em toda situação Ó Mãe, confio no teu filho E em tua proteção Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Palavra do dia Exercita-te hoje Durante todo o dia Na confiança filial e no poder Na bondade da Mãe de Deus Oração final Chegastes ao término de sua novena Certamente nem sempre foi fácil Para você seguir as indicações Será que já fostes atendido? Se a resposta for sim Deixe o seu testemunho Aqui no nosso canal Então Não se esqueça de agradecer Se ainda precisa esperar Não perca a confiança Faça a novena pela segunda e terceira vez Ou tantas vezes Até que a sua oração seja atendida Tu pedes grandes coisas da Mãe de Deus E ela com certeza envolveu Todos os seus pedidos em seu amor E te atenderá no momento em que for melhor para ti E se não te libertar do teu sofrimento Te dará a força para suportá-lo vigorosamente Em silenciosa resignação Ela te transformará Ela te transformará interiormente Te concederá novo ânimo E singela prontidão Para que te sujeites Inteiramente a sua santa vontade E a vontade de Deus Assim Em sua alma abatida Repletas de dores Realizar-se Um milagre da graça Não é este também O importante motivo Para agradecer De todo o coração A Mãe das Graças De Xunzete Ela quer atrair-te A si E educar-te Para que você Prossiga sempre Mais seguramente No caminho do céu E possa conduzir Os outros A Deus A Mãe Rainha De Xunzete Quer selar contigo Uma aliança de amor Entrega-te Pois a ela E dá-lhe O teu coração Com todo o seu amor Consagra-te O teu corpo Com todas As suas faculdades Entrega-te As suas obras Suas orações E trabalhos Entrega-te As tuas tristezas Cansaços E sacrifícios Entrega-te Preocupações E dores Todo o seu sofrimento Entrega-la Todos os teus sonhos A Mãe Rainha Vencedora Três vezes Admirável De Xunzete Te oferta Com tudo O que és E tem Ao Eterno Deus Como pedido Pela renovação Do mundo E para que os homens Que vivem longe Do seu amor Voltem novamente A ele Quer cumprir O desejo Da querida Mãe de Deus Faça uma aliança De amor Com ela Com certeza Maria Te excederá De muito Em amor E doação Generosa Um filho De Maria Jamais Perecerá Todos juntos Vamos repetir Maria Passa na frente E pisa na cabeça Da serpente Pois estivemos Todos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém